Galera, estamos aqui fabricando os cachepóis rústicos, tá? Fazendo aqui este pequeno, olha, gamelinha para botar aí uma suculenta, agora só que o diâmetro deste tronco já está compatível ao diâmetro da ferramenta aqui de esculpir, tá? Então, já não dá mais a profundidade eu vou aí entrar com o 170, tá? Dá uma escariada para dar mais uma profundidade, ok? Galera, todo tempo trazendo, olha, essa parte aqui para trás, olha só, se eu entrar de frente aqui para frente vai dar um rebote, ok? Então, sempre aqui trazendo, ó, nesta parte aqui sem ser com a ponta, essa parte aqui inferior trazendo, olha, tá? Então, vamos lá. Pronto, tá ótimo, né, irmão? Já. Olha aí, galera, aquele tronco que iria para o lixo, ok? Uma bela aí, um jarro aí, rústico para aí uma belíssima aí suculenta, né? Uma mini, né? Isso. Olha aqui, irmão. Galera, estou aqui na minha liberdade geográfica, ok? Mas usem o OPI, ok? Todo equipamento, certo? Usem o OPI. É o certo a se fazer, né? É. Aqui, pedaço de piqui, galera. Alguém cortou, tá? Um profissional cortou do jeito dele, ok? Então, eu vim e dei esta, olha, esta utilidade, ok, galera? Aquela tronco que iria para o lixo. Piqui, olha só. Belíssimo cachepô rústico. Olha só. A fineza, olha só. Aqui também um pedaço de piqui. Essa madeira aqui também, não sei o que chamam aqui, parece-me que é unha de gato, galera. Não se não me engano. Mas como ficou lindo, olha só. Perfeito. Está montando aí a casta, ok? Olha só. E olha aqui, galera, mais esta fineza. Aqui, amor. Agora, já abriu esta abertura da nossa carretinha. Olha só, galera. Eu estirei da nossa carretinha aí, ok? Galera, olha só. Bacuri. Aqui tem 70 de altura com 30 de diâmetro. Olha só a fineza destas peças. Cachepô rústico, galera. Chama cachepô, mas pode ser uma fruteira, tá? Algumas mil utilidades, ok? Olha só. Então, faça você. Temos aí vídeos fabricando aquela ferramenta. Desculpe. Galera, e dando aí dica para você, aquela peça, aquela madeira, aquele pedaço de tronco, que um dia iria para o lixo, ok? Olha só. Belíssimos trabalhos. Artigo aí fino para qualquer espaço aí de decoração, ok? Essa aqui também, olha só. Cheio agora da chuva. Essa aqui é uma forquilha. Aqui tem três pernas. Como foi a base? Formou a base. Olha só, galera. Transformando aí em um belo jarro. Então, isso aí é o nosso vídeo de hoje, ok? Dando essa belíssima dica para você. Faça você mesmo com nossas dicas, tá, galera? Com certeza já deu certo. Com certeza você já fabricou os seus cachepôs rústicos, ok? Um grande abraço, galera. Valeu. Até a próxima. Tchau, tchau.